Canta essa comigo aqui, Zé Quem te vê passar assim por mim Ter que ver você assim Contemplar o sol no teu olhar Me acharam É pra tirar o pé do chão Canta, canta, Zé Uau, uau, uau Uau, uau, uau Uau, uau, uau Todo mundo com a mãozinha lá em cima pra ficar bonito Passando energia, todo mundo junto Como é que é, Cristiano, pra vocês? Que é isso, hein, Johnny Bonny? Se um dia eu pudesse ver 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 Com essa chave, chave Chave, chave Valeu, Calda Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, miséria Agradecer ao Fernando